Música Meus inimigos se calam quando eu louvo A ansiedade acaba quando eu louvo Louvarei, te louvarei Teu nome eu canto e tudo se transforma Com força eu proclamo Tua vitória Louvarei, te louvarei Gigantes não resistirão Varei a sua mansão O medo se desvaz quando eu louvo Eu sei que Deus comigo está Pra sempre reinará Com toda criação Eu te louvo Te louvo Vamos Oh 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 Te louvo Oh Oh Sou em ti Sou em ti Sou em ti Eu sou livre Junto com os céus eu canto De louvo Sou em ti Sou em ti Sou em ti Sou em ti Com toda criação Gigantes Gigantes não resistirão Barreira Barreiras vão ao chão O medo se desvaz quando eu louvo Eu sei que Deus comigo está Pra sempre Pra sempre reinará Com toda criação Eu te louvo Eu te louvo De louvo De louvo Mais uma vez De louvo De louvo De louvo De louvo Jesus Luz Luz E salvação Jesus A quem temerei A quem temerei A quem temerei Tu és Tu és Agora vou ampar, nada vai me parar Vamos cantar nada, nada vai mais parar Nada vai me parar Nada, nada Nada vai me parar Agora eu vou Nada vai me parar Agora vou ampar, nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai nos parar Nada vai nos parar Agora vou roubar Só em ti tenho fila Só em ti eu sou livre Junto com os céus eu canto De novo, de novo Só em ti tenho fila Só em ti eu sou livre Junto com os céus eu canto De novo, de novo Gigantes não resistirão Barreiras vão ao chão O medo se desfaz quando eu vou Eu sei que Deus comigo está Pra sempre reinará Por toda a criação eu digo Aleluia Aleluia A ti Jesus Obrigado Jesus Deuce